De volta, olá Jorge, vamos fechar aqui a análise da terceira partida aqui da sétima rodada. Só tivemos hoje três partidas, o Thiago abandonou, seria a mesa 5, mesa 4, o Itaú não compareceu. Luiz Carlos provavelmente ganhou o ponto e vamos aqui para a terceira partida. Aqui temos o que? Geração Veteranos contra geração CTX. O Ayrton oito vezes campeão piauiense, tem de frente aqui pela frente o Luiz Felipe, campeão piauiense. Andou com a liderança dessa final por várias rodadas, no finalzinho o João Matheus assumiu a liderança. Nessa rodada o João Matheus conseguiu ampliar a vantagem. Na próxima rodada seremos o confronto decisivo, critério de simpática, confronto direto. Teremos Felipe contra o João Matheus, essa partida vai valer o título de campeão piauiense. Momento decisivo aqui, mas vamos aqui o que aconteceu aqui na sétima rodada. Essa partida velho urso, veterano aqui contra geração CTX. Luiz Felipe na obrigação de ganhar para não deixar o João Matheus disparar na liderança. Bola no centro, partida autorizada, vamos lá, se cumprimentaram, vamos ver o que aconteceu de melhor. Tá aí o que você queria, bola rolando. Ayrton Bastos contra Luiz Felipe. O Ayrton todo mundo já sabe, especialista em inglesa, costumado jogar em inglesa. É dificílimo quebrar essa inglesa do Ayrton. Ele conhece todos os atalhos, os caminhos, os labirintos. Vamos embora. C4, cavalo F6. G3. C6. Cavalo F3. G6. B3. Mesma ideia, bota os bispos em aquetada e vamos para cima. Bispo G7. Bispo B2. Geometria ali. Reina Caverna. Vamos embora. Bispo G2. D5. Luiz Felipe aqui, mordendo o centro, brigando por espaço. Reina Caverna. O Ayrton também. Vamos embora. Calorzinho aqui. Hoje a transmissão está sendo feita aqui. A Civi está sendo feita direto, Terezinha, dessa capital querida. Esse calor aqui, minha amiga, esse calor aqui é para poucos. Vamos embora. Cavalo de BD7. D3. Torre E8. Lances úteis. Melhorando a atividade das peças. O Ayrton também. Cavalo de BD2. Completando desenvolvimento. E5. Luiz Felipe solta o jogo. O Felipe vem para cima. Ele sabe da importância desse ponto. O Ayrton vem aqui mais só. Ele é uma partida lenta. Posicional de muita paciência. Tem que ter muita paciência. Tem muita técnica aqui. Tem muita teoria. E3. Dama C7. Não gosto muito desse lance. O Luiz Felipe tem mostrado uma dificuldade para resolver o problema das aberturas. Encaixar o jogo. Encaixar os planos. Encaixar as melhores casas. Entender as estruturas. Dama C7. O Ayrton vem aqui. Dama C2. Cavalo F8. Todo mundo manobrando. Torre C1. Todo mundo ativando as peças. Dama B8. Luiz Felipe aqui sofrendo com essa dama. Sofrendo com a passividade. Olha o tanto de peças na oitava ali. Difícil que o Luiz Felipe sofre nessa fase do jogo. O Ayrton vem aqui. Um lance aqui. Marcador. Ganha espaço. Contra na posição H3. E o Luiz Felipe vem aqui. Já mais sem paciência. H5. Ele tem problemas para resolver. Ele tem a ala da dama intacta lá para desenvolver e gerar atividade. Ele vem com H5. Dama B1. Bispo F5. E o Ayrton vem agora aqui. E4. Aqui tem uma... Vamos voltar aqui um pouquinho. O Ayrton aqui perdeu uma grande chance. Como o Ayrton está mais ativo. Ele poderia ter tomado D5. Peão toma. Peão toma. E depois sim. O E4. Que ele teria uma posição excelente. Controlando mais ainda o jogo. Mas é que ele vem e inverte aqui. Joga E4. Peão toma. Peão toma. Bispo C8. E tome pressão para cima do peão. No E5. Temos três peças batendo no E5. Cavalo de F6. D7. Defendeu. Trazendo a outra torre aqui. Torre de FD1. O Ayrton toca as peças bem ativas. Cavalo C5. Tocou D3. Não pode. Tem que marcar. O Ayrton marca. Cavalo já cumpriu sua missão em F3. Vem para E1. Marcando D3. Marcando D3. Vamos embora. Cavalo E6. Luiz Felipe buscando aqui a casa D4. Tudo marcado. Cavalo volta para F3. Tocou. Aqui o Luiz Felipe não defende da melhor forma. Ele debilita. Mas ele tem que escolher alguma coisa aqui. Conseguiu reforçar aqui o ponto E5. F6. Cavalo D3. Essas trocas ajudam o jogo das negras. Cavalo toma. Torre toma. Cavalo C5. Vamos embora. Torre E1. Partida muito interessante. O Luiz Felipe agora de novo tem uma chance de soltar o jogo. Tirar a dama. Tirar o biso. Tirar a torre. Gerar atividade. Ele vem atrás de peão. E aqui ele vai ser feliz na sequência. Cavalo toma. Cavalo toma E5. Ele toma F2. Ficou tudo certinho aqui. Conseguiu um ponto aqui. Rei toma. Peão toma. E agora? Porque a partida é um momento crítico decisivo. O Ayrton perdeu um peão. Temos 5 contra 6. Em compensação aqui. O rei das bancas também está ruim. Esse peão é 5. Será que vai sustentar? Aqui é um momento muito difícil. Delicado para o Luiz Felipe. O que fazer aqui? Defende o peão. Vai buscar atividade. O problema é que essa diagonal A1, H8 é muito perigosa aqui. Porque o Ayrton está dominando. Está pressionando. Então aqui o Luiz Felipe tinha uma ideia de tirar esse bispo de G7. E lançar esse bispo H6. liberando o peão de E5. Porque depois o peão poderia progredir. E4, E3. Apoiado pelos bispos. Então aqui faltou mais clareza aqui para o Luiz Felipe entender. Que o melhor não era defender esse peão. Era tentar fazer a progressão dele. E principalmente tirar esse bispo de G7. Mas vamos embora. Momento difícil. Os jogadores estão na pressão. O torneio é puxado. Cansativo. Então aqui vamos embora. Rei G1. O Ayrton sabe que não adianta deixar. Tem peças pesadas no jogo. Tem que aumentar a segurança do rei. Bispo F5. Lança muito interessante. Passando o bispo. O Luiz Felipe aqui tem todas as vantagens da posição. Caminhando aqui para a vitória. Mas vamos embora. Torre E1. Pressão. Aqui é o grande momento. Aqui o bispo H6. Bispo H6. E aqui as brancas têm problemas. Porque olha os bíspos espetando aqui as diagonais. Faz o que aqui? O rei não está bem. Entendeu? E aqui ele não faz o lance. Ele vem Dama C7. É lento. Aqui o Ayrton conserta. Aqui a torre já cumpriu sua missão. Vai para D1. E aqui eu tenho peças pesadas. E aqui o Luiz Felipe tira uma ideia. Que eu não gosto muito dessa ideia. A5. Deixa esse pião. Deixaria aquele pião lá em A7. Traria aqui a torre para D8. Tentando buscar mais atividade. Tudo bem que essa ideia aqui também dá para progredir. Ele fez A5. O Ayrton joga rei H1. Torre E6. Aqui que eu não entendo. O Luiz Felipe podia já ter feito o A4. Esse E6 aqui não muda muito. Aí traz a torre. Passou. Passou outra torre. O pião vai cair. Tomou. Torre toma. E agora? Está tocando B7. Está tocando E5. Quebrou a estrutura. O Ayrton vai aqui para cima. Ele quer o ponto também. Ele quer reagir. O Luiz Felipe aqui abandona a coluna. Vem aqui para o ponto E8. Para defender o E5. Lindo o lance. Fixa lá o estrutura de piões. Esse pião vale por 2. E agora toca o bispo. Tira a dama aqui defendendo. Cada um cuidando dos seus problemas. Suas debilidades. Dama C1. Vamos embora. A partida é longa. Finalmente o pião avança para E4. Só que esse pião tem um problema. O que acontece agora aqui? A dama está sobrecarregada. A dama defende o ponto B7. E aqui ameaçou lá. H8. Ameaçou uma sequência de cheques aqui. Botando problemas para cima das negras. Joga bonito aqui o Luiz Felipe. Defende. Torre E5. Vem cheque. Volta a torre. Volta de novo. E aqui o Luiz Felipe perde a paciência. Não quer empatar por repetição. Aí ele se permite sacrificar um pião. Devolver a vantagem. Toma. 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 Cheque. Torre toma. Bispo toma. Torre C5. E o jogo aqui continua aqui equilibrado. Cada um com seus problemas. Mas as negras ainda tem vantagem. As negras tem um pião passado. Aí tem problema em C5. Problema em A2. O Luiz Felipe aqui desiste aqui de defender os pontos. Tem um lance aqui bem bonitinho. Que eu acho que falhou no cálculo dele. Torre C7. Aí o que acontece? Ele toma o pião. Mas leva esse intermediário. Cheque. Aí toma. 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 Aqui ele resolve trocar as torres. Tomou. Tomou. Toma Bispo. A partida se encamina aqui para uma simetria. Aí toma. Eles acordaram empate. Duríssimo aqui. O velho urso ainda está firme. O velho urso ainda resiste aqui. A manter seu jogo. Tirando meio ponto Luiz Felipe. O João Matheus agradece. Foi o melhor que aconteceu aqui. O Ayrton também está fazendo a sua pontuação aí. Ele teve uma sequência de derrotas. A final está muito emocionante. E por hoje é só. Fechamos aqui a análise da sétima rodada. É isso. Até a próxima.